É o complexo do âncora, meu amigo, tem que respeitar Saudade do mano robô, saudade do mano do tênis Liberdade pros amigos que tão privados no cumprimento do devido Pega a visão dela, nós tá pesado, entre beca e viela Essa é a tropa da Síria, é a favela da portela Nós tá pesado, entre beca e viela Essa é a tropa da Síria, é a favela da portela Aqui na boca da Síria, nós tá de pé dia e noite Tropa do maquinista, quadrilha do mano bold Formou foi a união, pitbull junto com o louco Tropa dos ancorando, aqui é só menor O do mal tá cheio de ódio, esperando pro brotar Quem chegou de grocada, menor bom no teatro O DG e o WG, é os famosos ingues a barca Terror da viatura, é o bote e o tacabá É, nós tá pesado, entre beca e viela Essa é a tropa da Síria, é a favela da portela Essa é a tropa do pitbull, porra, é o complexo do âncora Tropa do bold, tropa do novo mau, pega desse Minha facção é o lado certo, nunca vacilei Quando o coru come, cria desde pequenininho Sou RL vermelho de sangue, avisa lá no novão Se quiser caô, vai ter caô Porque aqui hoje o ACR, é tudo vermelho Os alemão tem que ficar ciente Que morador tem que passar batido Porque a guerra aqui nas favela É bandido contra bandido Querendo atingir morador, isso só faz o meu ódio crescer Por isso que eu canto alto, é bala dos TC De rolé na minha seiscentas, camisa da Nike Só roupa de maca, sei que eu tô do lado certo A pena na vida é errada Mulher pra nós, não falta porca que nós tira a marola É quatro novinha pra cada soldado Dando rolé de corola Não adianta tudo ter o poder, depois sair Despercebido porque sido foda Que nenhuma vez, tu sempre será envolvido RL, sou vermelho Bala nos ADA, Titânio nos terceiro RL, sou vermelho Na Jamaica é só menor Mulher que tiroteio RL, sou vermelho Na Síria é só menor Mulher que tiroteio Gente, operação na Síria é assim Abre se saiu por nada O Corolla deu o sacode Porque o poder de fogo aqui na Síria é muito forte O tentado surpreender De P2 vem pelo alto O Bolt já tá na laje Oi a vaca, tá palmeado Os amigo que tá de fato fazendo a contenção Mas se tenta aqui na chama Vai tomar só rajadão A deia não tenta a sorte O TCP não vem aqui Que o louco mal já deu o papo Se tentado vai cair Nós temos um arsenal Com grande poder de fogo Bolt bota a chapa quente E manda só chumbo grosso Aqui o bagulho é doido O TCP pro papo é reto A deia filha da puta Vai parar no cemitério Aqui é pasta de gás E se tentar você se pode Porque o poder de fogo aqui na Síria é muito forte Porque o poder de fogo aqui na Síria é muito forte Liberdade mano, feto mano, belo Mano, SG, mano, americano Mano, gado e povo Vai chamar na fé de... Nós tomamos ferida a vida A cor é nó, vermelho Pitbull tá preparado Se tentar arrumar caô Aqui nós tá no comando Geral sabe quem é quem O morro de ponta a ponta Conheço como ninguém Sou o certo pelo certo Coado nós arrebenta X9 mora no inferno Só toma bala na venta Porque o bagulho é doido Se tentar ficar de ralo Não aceito judaria Mas não admito o errado E o mano do movimento Fazem seu papel de cria Trabalhando o dia inteiro Pelo pão de cada dia Pra chegar esses safados Falar que vai tomar a boca Tresco é o caralho É tudo dor nessa porra Mas pra nó ficar suave O morro já tá tranquilo Oi, vai ficar tudo Total, só falta soltar os amigos Mó saudade dos terrigos Que foram morar na glória Que não tão aqui presente Pra ver a nossa vitória Saudade do zangado Saudade mano do R$2, mano do tênis Mano Iago, tá ligado mano na team É melhor, é melhor do não tentar Que é só moleque boladão É o complexo da CR Que é comando vermelho E só pra te avisar Vou te mostrar o que você tem Quem tá de frente é o Gold E o Ancora é nós cegos Mas é melhor do não tentar Adelaide ou DCP Amcora tá pesadão Então pra te avisar Vou te mandar o que você tem Quem tá de frente é o Gold Ou Ancora é nós cegos Eu comecei desde menor Seguindo meu proceder Comecei a subir na vida fazendo Ninguém desce A humildade é o meu lema E a paz leva o comigo Mas nunca vou abandonar Minha profissão perigo Mas aqui no ACR Eu fui nascido e criado Sempre dentro da pobreza Por isso sou revoltado Só que a minha opção Fui deixar na puta Desde os 11 anos de idade Já vivendo a vida louca Vários amigos se foi Lutando no morrão Deixando um vazio imenso No meu coração Mas nessa vida bandida Eu vi muitos cair É fácil tu entrar O difícil é tu sair Porque loucos como nós Não vivem muito tempo Mas enquanto estou vivo No crime Eu vou vivendo Porque loucos como nós Não vivem muito tempo Mas enquanto estou vivo No crime Eu vou vivendo Tropa da baqueada Quadril do zampurão Pega a visão Nós vai puxar pesado Tacando o sorrajadão A tropa do pitbull Que vai puxar lá pro novão Nós vai puxar pesado Tacando o sorrajadão A tropa do mano put Vai puxar lá pro novão E nós vai brindar A morte do nosso mano 2D Brinquedo filha da puta Nós vai desgotar você Essa é a tropa aqui do lobo E a tropa do pitbull É perrobo de polícia De melice de trânsito Espeita os faixas pretos Faixas pretas do comando Espeita esse cu que a síria Tá baqueando Espeita os faixas pretos Faixas pretas do comando Espeita esse cu que a jamaica Tá baqueando Espeita esse cu que a jamaica Tá baqueando Esse é o complexo do AZR, tropa no pitbull, tropa do lobo mal, parelha do gold, tá tudo dois, tá tudo monitorado, entendeu? Ferozina, beca, na postura, o pique que elas gostam, a stradigal cadá na cintura e fuzil nas costas, o barulho do G3 são que é de impressionar, os amigos trajadão, espirra não lança pro ar, nunca tente atingir alguém, escuta o que eu te digo, bora suave lá seu disparo pro seu inimigo, porque a falsidade judaria é constante, só peça a Deus que corte todos os olhos grandes, se nós tá na CR eles brotam, jogo o olho na ladeira, fico na minha posição e só peço que Deus me proteja, ontem a noite eu tive um livramento que foi bem sinistro, me joguei de um telhado mano na troca de tiro, dum dum, fez o meu coração baruxinho nas costas, eu caí no barraco e saí pela porta e uma bala me acertou só Deus pra proteger, pizadão sabe e não está, para as peças pra troca a CR é uma complexão E eu quero ver entrar Eu venho dentro do ACR e eles não vão ter um Valeu esse pique mesmo, ele tem dois N, pega a visão Tem que respeitar nossa gestão É para pau, mas se botar no ACR os cara passa mal É para pau, mas se botar no ACR os cara passa mal É que o jadinho tá na pista pra usar na inteligência Tudo na conexão seguindo a mesma frequência A boquinha tá a mil, só soldado porra louco Para usar com a dilatão e só blocada de roupa Eu não mudo minha postura por causa de ninguém Só que ela, eu não falo muito, mas minha mente vai Aqui só tem menor sagaz, visão ampla é legal E pros mandatão fardado é rajadão de parafal É de parafal Se cantar aqui na Síria os cara não passa mal Ou esse brecha aqui na Jamaica os cara não passa mal Eu tô com a tropa do Lobo Mal os cara não passa mal Eu tô com a tropa do Pitbull os cara não passa mal Eu tô com a quadrilha do Bolt os cara não passa mal Essa é a tropa do Bolt a tropa do Pitbull Essa é a tropa do Bolt, tropa do Pitbull É a tropa do Lobo Mal É a tropa do Lobo Mal itata do Lobo... Vou desabafar, guarda em minha pistola Mas se escolher ir abandido Me sinto mais protegido ao lado dos amigos Desde menor eu sou vagabundo Tenho culpa e não falo ouvir e não escuto Mano meu papo calçado, sei que o barulho é doido Uma flecha balançada no crime não tem retorno Hoje eu acordei bem bolado e fui pro meu plantão Torrando um baseado com minha goque na mão Fazendo a ronda pela favela Da meca é paz, os becos e biela A cada soldado do humano exerce uma função E a função no ACR é defender o morrão Se vir mandado não escapota E se brecha os menor que corta Mas é ele que é do humano, é a melhor gestão O complexo da paz, ponta a ponta a vermelhão Aqui no ACR, 19, nota a fogo Respeita a tropa do moço Pois respeita a tropa do moço Nós é ele que é do humano, é a melhor gestão O complexo da paz, ponta a ponta a vermelhão Aqui no ACR, 19, nota a fogo Respeita a tropa do moço Pois respeita a tropa do moço Acordei pra fumar um do beck, não tá parando o verdinho Esse beck me deixou chapado, olhos puxados igual japonêsinho Já voltei na XR, já fui dar um rola na favela Vi que tá tudo monitorado, altos e baixos, pecos e biela Já passei a visão no radinho, que na cida não passa nada Na Jamaica tá tudo dois, aqui na Yanko na faixa de casa As novinha fica comentando, e quer colar com nós, quer criar Sabe que a tropa é rico, que ela quiser um monte de patrocinar Então passa a respeitar Os meus amigos tão alinhados, sem esculaxe, sem opressão Vocês vão ser respeitados, com os amigos que se foram Nunca vou me esquecer Vocês vão ser lembranças eternas pelo CV Vocês vão ser lembranças eternas pelo CV Aqui nós tá portando o dia maroc E quando o bonde passa as novinhas se jantar Elas quer colar com nós, porque sabe que a firma é foda Nós tem dólar, nós tem euro, nosso bonde é preparado Nós é relíquia, D.R.O. é mais de 40 soldados portando A coxa Nike, quando passa as vira pira Nós portando o dia novo, o Corolla já lancei a captiva Chama a atenção das menina, e chega a rouba na cena E se tiver que gastar, nós gasta dinheiro Não há problema, pode esparar pra geral Que hoje tem bairro, pai que banca O bloco tá pesadão, e a boca tá vendendo a pampa As balinha já se encontra, e o Black lança também Então chama tudo as bandidos, vem, 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 vem Colar com nós, porque aqui o bonde é brago Quatro apadas, cita, é mais de 40 soldados Quatro apadas, jamaica, é mais de 40 soldados Tropa do pitbull, é mais de 40 soldados Tropa do opumau, é mais de 40 soldados Aquadrilhado, boot, é mais de 40 soldados Entendeu? Médio de dois mil e cinquenta Essa parada é mesmo Médio de dois mil e cinquenta Médio de dois mil e cinquenta Médio de dois mil e cinquenta